Olá, meus amores, mais uma aula para a Maria, mais um instante só nosso, né? Porque eu já tô achando que eu faço parte aí, né, da família de vocês. Afinal de contas, a gente se encontra aqui de segunda a sexta-feira todos os dias, não é isso? Então, já faço parte aí da intimidade de vocês, da família de vocês. Vamos lá? Mais um momento de conhecimento e hoje a gente vai ter uma aula bem divertida. Aliás, todas as nossas aulas são bem animadas, né? Então, se tem alguém com preguiça aí, por favor, coloca essa preguiça, ó, pra bem longe, mas bem longe mesmo. Olha, agora só o quê, ó? Alto astral, animação lá em cima, nossa aula de número 176. Pois é, nossa aula de número 176. A Prova vai colocar o material aqui pra vocês, né, da nossa aula de hoje, que é a nossa aula de linguagem. Pois é, só o material aparecer aqui pra gente, tá? Enquanto isso, a Prova vai arrumar a postura dela e vocês já arrumaram a postura de vocês, já colocaram o material todo aí, porque já estava aí na outra aula, né? Mas aquela garrafinha de água deu tempo de se hidratar direitinho. Bom, vamos aqui agora, né, falar dessa aula de hoje, nossa aula de número 176, né? Falar sem palavras. Como é que eu... Oi? Falar e não usar palavras? Pois é, hoje na nossa aula de número 176, nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens, a Pro Maria vai conversar aí com vocês sobre esse falar sem palavras. Mas isso não é tão estranho, não. Até porque a gente já falou aqui sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, inclusive, né, falamos aqui que é possível sim essa comunicação, né, sem necessariamente precisar de palavras faladas ou escritas. Mas, né, tendo como base aí exatamente essa imagem que a Pro trouxe pra vocês, o que seria, né, se falassem palavras que vamos conversar aqui hoje. Alguém já viu, né? Alguinhas vestido caracterizador aí desse jeito. Sabe o que esse rapaz aí está fazendo? Consegue imaginar? Vamos pensar aqui, né? Bota a cachola aí pra funcionar, porque eu quero saber se vocês já viram. Eu já vi. E vocês? Bom, a Pro trouxe aqui, né, um curta-metragem Paus e Pedras, que é justamente um curta-metragem, gente, que não tem palavras, não tem palavras, né, faladas ou escritas, né, mas a gente vai assistir esse curta-metragem aqui. Eu quero saber no final se todo mundo vai ter entendido a historinha aí, né, direitinho. Vamos lá. 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 O rosto, os movimentos, a postura desse artista. E olha como aqui já muda. Olha esse último quadro para esse último quadro aqui. Olha a diferença, está vendo? Olha esse e olha esse. E aqui agora, está vendo? E olha como ele está aqui já no final. O que será? Vamos voltar rapidinho. Vamos olhar. Olha, agora eu vou voltar para vocês. Viram essa sequência de imagens? É uma sequência de imagens que não tem, na verdade, nenhuma fala. Tem um título lá que está em inglês e a Pro vai dizer aqui para vocês, tá? Direitinho. Mas vamos lá. O que é que mais chama a sua atenção na imagem? Lembrando que aqui é uma imagem completa e que a Pro, na verdade, fez esse recorte para que vocês conseguissem visualizar aí o mais próximo possível. Ó, o que mais chama a atenção de vocês? Você sabe como se chama o tipo de interpretação registrado nessas fotografias? Você sabe? E aí? Sabe ou não sabe? Quem não sabe, inclusive, pode dar um Google aí e pesquisar, né? Maneiras de se comunicar sem falar. Bom, o nome dessa obra é Juventude, Maturidade, Velhice e Morte, né? Então, se a gente voltar aqui, vamos aqui, ó, Juventude, Maturidade, né? Juventude, Maturidade, ó, a Maturidade seria esses dois aqui, tá vendo? E aqui seria o quê? A Velhice até o quê? A Morte. Então, nesse aqui a gente teria o Nascimento, que se você perceber, ó, gente, é a... Ó, tá vendo? Então, a gente teria aqui o Nascimento, né? A pessoa ia crescendo, tá vendo? Ó, vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. Olha só, quando a gente é jovem, da idade de vocês, todo mundo animado, alto astral. E vai chegando e vai, ó, ficando adulto, chegam as responsabilidades, aí vai chegando aqui no finalzinho, ó. Que já tá partindo pra quê? Para, ó, para a A, V e I, C, não é isso? Então, ó, a Velhice, no final, o último quadro, que é a Morte. Na sua opinião, na opinião de vocês, por que o artista escolheu esse nome pra obra? Você acha que ele escolheu aleatoriamente ou ele pensou, pensou aí para construir, né, essa obra desse jeito? Me digam vocês, por que você acha que esse artista, né, quando ele foi fazer aí esse apanhado de imagens, né, Ele pensou nessa obra. Mas, se a pessoa, ela é rica ou se ela é pobre, se ela tem muita condição ou se ela não tem lá tanta condição assim? A minha pergunta pra vocês é, tem alguém aí que consegue pular alguma dessas fases da nossa vida? O nascer, essa juventude, a maturidade, aí quando a gente amadurece, que a gente tá adulta, a velhice ou a morte? Independente da classe social, a morte vai chegar à velhice, a morte chega aí pra todo mundo. Nasceu, né, que é aí do ser humano. Então, o que será que o artista, ele quis dizer com isso? Vamos seguindo aqui. Bom, como é que você representaria com o seu corpo a vida de uma pessoa do nascimento até a morte, passando pela juventude e o amadurecimento? Se você tivesse que fazer essa sequência aí de imagens, como é que, sem palavras, você iria representar o nascimento? Como é que você iria conseguir aí representar a fase aí de criança, depois a adolescência, você adulto, né, a maturidade aí, né, que já tá se aproximando da velhice, depois a velhice e até a morte, né? Como é que você representaria através do seu corpo, sem dizer uma única palavra? E aí, que tal depois experimentar isso aí com alguém na sua casa ou com algum coleguinha lá na escola, quando você voltar aí, né, a aula presencial, né? Então, que tal tentar isso aí, né, representar, fazer com que o seu corpo fale por você, né? Ó, mantenha a boquinha bem fechada aí, fazer essa representação através de quê? Do seu corpo, tá? Então, vamos seguindo aqui. A Pro trouxe, né, um vídeo pra vocês de uma expressão artística chamada de pantomima, né, pantomina. Que, na verdade, é justamente o que aparece ali naquelas imagens, que é você falar alguma coisa, mas você falar sem palavras. Então, existem mil maneiras, mil não, isso aí já exagera, dá pra ver. Existem várias maneiras de você falar sem falar. Ó, que interessante, o falar sem o falar. Inclusive, a língua brasileira de sinais é você falar, né, você se comunicar, você tem a fala ali, mas você não tem o quê? Essa linguagem verbal, tá? Então, vamos assistir aqui. Vamos assistir aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. ao, nenhum nada, nenhum barulho, porque você não pode utilizar nada para facilitar a descoberta disso aí. Então, esse jogo, essas atividades, você pode fazer em dupla, que fique claro, você pode fazer em grupos, um grupo aí, controla, aproveita aí o intervalo da aula de vocês, certo? O horário do recreio, o horário da saída, você pode fazer isso aí com alguém em casa, a Pró, não tem como acessar aí, né? Hoje, para poder pegar esse link e tal, e ir atrás desse jogo. Tranquilo, você pode escrever nomes aí, né? Em fichinhas e essas fichas que a Pró sempre está trazendo para vocês, coloca dentro de um saquinho, ó, dá aquela chacoalhada, mexe direitinho, e depois de mexer, você tira um e pronto. Ou se não, aquele de dizer vem, ó, no ouvido, fala a palavrinha, a outra pessoa tem que fazer a mímica. E aí, você pode trazer nome de filme, você pode trazer objetos, você pode trazer animais, você pode utilizar várias coisas, inclusive, você pode tentar contar toda uma história através do que, olha, da mímica, né? Apenas aí, fazendo o que? Essa transmissão de informação aí, sem palavras, né? E olha que divertido não vai ser você aí e uma outra pessoa fazendo essa essa atividade, tá bom? Então, vamos aos jogos, né? A Pró trouxe um jogo bem bacana para vocês, a Pró hoje trouxe apenas um, né? Até porque brincar de mímica, basicamente, aí todo mundo já fez, certo? E a Pró trouxe aqui vários exemplos dessa comunicação aí, sem palavras. É super tranquilo, a Pró vai tentar aqui, né? Dar algumas dicas aí para vocês tentar, na verdade, tá? E o nosso jogo é o que? Esse da... O luz, câmera e mímica, né? Vamos lá? Então, a Pró vai tirar aqui o slide e vai colocar aqui para vocês o nosso joguinho. Não precisa agonia, você pode, na verdade, fazer o seguinte também, estabelecer algumas regras aí com os seus colegas, certo? Se você não for utilizar o link até porque na escola não... Vocês não vão estar com a parede do celular, você pode brincar de mímica. E antes de começar o jogo, como a gente já fez, né? A Pró já conversou com vocês com relação ao que é o texto instrucional, você passa aí todas as informações para depois vocês começarem a jogar, porque aí fica certinho todo mundo lá com os mesmos direitos. Vamos lá? A Pró vai colocar aqui para vocês, né? O nome do jogo é Luz, Câmera e Mímica. Ah, deixa a Pró abrir aqui. Ampliar e vamos lá, né? São fichas, não é isso? E aí a gente vai fazer o quê? Virar uma dessas fichas. A gente vai escolher aqui. Vamos lá? Tentei essa, mas não foi. Ah, sim, aqui. Virar. Vamos lá. Ponto. Como é que eu faria isso? E aí, como você poderia fazer? Vamos tentar fazendo aí com a Pró. Vamos tentar outro. Esse foi difícil, né? Vamos voltar aqui. Esse aqui. Ah, não, gente. Ali quer dizer que eu ganhei um ponto. Massa. Bem legal. Mímica de instrumento musical. E aí? Que instrumento musical é esse, ó? Deixa eu vir mais pra cá. Fácil, né? Você pode até confundir com o outro aí. Que instrumento musical é esse? Eu vou logo dar uma dica. Não é flauta. Se fosse flauta, eu estaria aqui, ó. Mas esse não. Eu coloquei pra cima. Vamos pra próxima. Vamos eliminar esse, vó? Vamos aqui. Pronto. Voltar. Vamos escolher outro. Ganhei um ponto aqui. Pronto. Voltar. Virar. Fácil. Vou dizer que não é baseball, né? Porque se fosse baseball, eu não bateria tantas vezes. Baseball é bem menos. Vamos tentar o próximo. Vou deixar viradinho aqui assim. Não vou eliminar, não. Tô pegando só os dos cantos, né? Mímica de um emoji. Realmente, é... Mímica de um emoji. Foi fácil. Muito fácil essa, de novo. Tranquilo. Essa foi bem fácil aqui. Inclusive, a prova não tá dando resposta nenhuma, viu? Vamos voltar aqui. Voltando. Vamos escolher esse aqui. Mímica de um objeto. E aí, de novo. Vou fazer mais uma vez, viu? Fácil, fácil, né? Esse foi fácil. Demais até. Escolher até um objeto bem fácil. Deixa eu ver próximo aqui. Gostei dele. Ah, ganhei outro ponto, né? Não vale. Esse aqui a gente sabe também que é um ponto, né? Tá. Vamos voltar. Deixa esse do ponto aqui virado. Outro ponto? Mímica de um filme. Nossa. Mímica de um filme. Mímica de um filme. Mímica de um filme. Fácil. 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 Demais. Um dos dois aí são... Vou dar uma dica. São dois super-heróis, tá? Fica a dica. Dois filmes bem legais. Foi fácil. Vamos lá. Só mais um. Deixa eu ver. Tem um tempo ainda. Tem um tempo pra mais um, pelo menos, né? Vamos lá. Voltar. Deixa eu ver. Vou escolher esse agora. Ah, de novo? Deve eu botar menos pontos nisso aqui. Nossa. Mímica de uma brincadeira. Fácil demais também. Tá. Ninguém disse que tinha que ser difícil. Mas é a única brincadeira que a Pró-Maria conseguiu lembrar agora. Tá? Vamos lá. Mais uma. Nossa. Mímica de um animal. Fácil também. Que animal é esse? Muito, muito fácil. Muito, muito fácil. Deixa eu ver se tem um aqui ainda que não seja ponto. Ah, esse aqui. Gente do céu. Eu não sei fazer TikTok, não sei fazer TikTok, né? Não. Essa aqui eu vou conseguir. Poxa. Ó. É do tempo da Pró. Só aí chamando o responsável pra saber. Facílima. Facílima. A Pró-Maria. A Pró vai acabar agora, tá? A Pró vai tirar aqui as mímicas. Tentem. Tentem com esse joguinho online. Tentem aí com outros jogos, né? Tentando fazer as fichas. Ou até dizendo apenas só no ouvido, né? Mas façam aí as mímicas. Inclusive da música eu poderia fazer essa, né? Que vocês iam lembrar. Lavar uma mão. Lavar outra. Lavem as mãos, certo? Usem álcool em gel pra fazer a higienização das mãos de vocês direitinho. Usem máscara, tá? E a música, tá? Eu vou ajudar vocês. É uma música aí muito antiga do Tchan. Né? Segura o Tchan. Amarra o Tchan. Segura o Tchan. Tchan, 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 Tchan. Pois é. Porque foi a única música que a Pró de vocês, né? Que já tá ficando aí. Já, ó. Quase corou, gente. Conseguiu lembrar. Então, recebam aí o beijo da Pró-Maria. Bem falado aí pra vocês. Um grande beijo. Um abraço bem apertado. E até a nossa próxima aula. E brinquem aí. Façam bastante mímica. Encantar, mas construam as regras antes. Um beijo enorme. Até a nossa próxima aula.